A fibromialgia é uma síndrome que o principal sintoma é dor pelo corpo todo. Se você não estiver sentindo dor no corpo todo, você não tem fibromialgia. Oi, meu nome é Roberto Reiman, sou reumatologista do Hospital Albert Einstein e a conversa que teremos hoje será sobre a fibromialgia. Temos várias perguntas hoje para serem respondidas. A primeira é uma pergunta que a gente vê com bastante frequência. A fibromialgia é coisa da minha imaginação? Não. A dor que você sente da fibromialgia é bem real, não é imaginação, não. Ultimamente passei por um período de grande estresse e trauma emocional. Isso pode desencadear a fibromialgia? Certamente pode. Então o que acontece? Na fibromialgia a pessoa tem uma predisposição genética e aí aparece algum gatilho ambiental que faz a fibromialgia aparecer na pessoa que tem essa predisposição. E são vários os gatilhos. Um deles é o estresse emocional. Então esse estresse emocional pode ser tanto o gatilho para a fibromialgia aparecer como pode ser um gatilho para piorar a fibromialgia em alguém que já tem sintomas da fibromialgia. Eu tenho fibromialgia. É normal sentir tanto cansaço e dores pelo corpo? Olha, a fibromialgia é uma síndrome que o principal sintoma é dor pelo corpo todo. Se você não estiver sentindo dor no corpo todo, você não tem fibromialgia. Então é obrigatório que você sinta a dor. Muitos pacientes com fibromialgia também sofrem de uma fadiga importante. O que é fadiga? Fadiga não é fraqueza, é cansaço, é falta de energia. Então é um sintoma extremamente frequente em pacientes com fibromialgia. E muitas vezes está associado ao quê? A um sono não restaurador. Então pacientes com fibromialgia, eles não dormem bem à noite, acordam de manhã cansados e isso piora bastante a fadiga desses pacientes. Qual médico devo procurar para saber se eu tenho fibromialgia? Em geral, quem estuda mais fibromialgia é o reumatologista. Então a maioria dos trabalhos que a gente vê na literatura médica foram feitos por reumatologistas. Mas existem outras especialidades também que cuidam da fibromialgia. Próxima pergunta. Existem exames que posso fazer regularmente para detectar sinais precoces de fibromialgia? O diagnóstico de fibromialgia é clínico. Então o médico vai tirar uma história, vai te examinar e a parte da experiência dele vai fazer o diagnóstico de fibromialgia. Não existe nenhum exame, seja ele laboratorial ou de imagem, que possa dar o diagnóstico de fibromialgia. A gente pede exames muitas vezes para afastar outras condições que podem simular uma fibromialgia ou para ver se o paciente tem alguma outra doença que pode estar agravando o quadro da fibromialgia. Mas para fazer o diagnóstico da fibromialgia não existem exames. Tomam antidepressivos. Eles podem auxiliar no tratamento da fibromialgia? Bom, em relação ao tratamento da fibromialgia. Da parte medicamentosa, a gente utiliza geralmente antidepressivos e neuromoduladores. Eu até brinco com os meus pacientes falando assim, que você pode ser a pessoa mais feliz do mundo, mas eu vou te dar um antidepressivo. Por quê? Porque a dor da fibromialgia não é aquela dor normal de um trauma ou de uma inflamação. A dor da fibromialgia é uma disfunção do cérebro que faz com que você sinta mais dor do que a população normal. E essa disfunção está associada a uma alteração da disponibilidade de serotonina e noradrenalina no cérebro. A função delas é reduzir a dor dos pacientes. Então, a gente utiliza os antidepressivos justamente para tentar aumentar os níveis de serotonina e noradrenalina no cérebro. Então, também não é qualquer antidepressivo que nós vamos receitar. Nós vamos receitar aqueles que têm atuação nesses dois compostos. Então, essa pergunta é extremamente importante. Pratico exercícios físicos regularmente. Atividade física pode auxiliar na prevenção da fibromialgia? Não existe tratamento da fibromialgia sem atividade física. Então, o mais importante do tratamento da fibromialgia é a atividade física. É aquilo que tem mais evidências na literatura que ajuda no tratamento dos pacientes. Alguns pacientes, quando começam a fazer atividade física, a fibromialgia deles pode sofrer uma piora. Porque, em geral, o que acontece? São pacientes que são sedentários, não têm nenhum condicionamento físico. Então, às vezes, eles começam com a atividade física que está além da capacidade deles. Então, é importante para todo paciente com fibromialgia que fará atividade física que ele procure um profissional que possa acompanhar ele e dar a dosagem adequada de atividade física que ele possa fazer para que ele não sofra essa piora inicial durante a atividade física. Posso ter a cura definitiva da fibromialgia? Bom, a fibromialgia é uma condição crônica. Então, em geral, não existe a cura da fibromialgia. Existem, sim, alguns pacientes que melhoram tanto que ficam um bom tempo sem dor, às vezes até para o resto da vida. Mas isso não é o que mais acontece. Na maioria das vezes, o paciente tem um quadro crônico para o resto da vida com períodos de melhora, períodos de piora. E a gente vai atuando para tentar fazer com que esse paciente consiga viver com uma corda de vida adequada ao longo de todo esse tempo.